Fala galera do Apoteose, estamos de volta com mais vídeos pra vocês e hoje nós trouxemos aqui o Mestre Fabrício, o Mestre Fafá, todo mundo conhece da Grande Rio, que está estreando no próximo Carnaval, o Carnaval 2019, pela Grande Rio Cria da Escola, mais um Cria, nós trouxemos em outra entrevista aqui o Mestre Macaco Branco, que é Cria da Vila Isabel e agora trouxemos o Fafá pra apresentar pra vocês o cara que conhece tudo da bateria da Grande Rio porque ele cresceu lá dentro, mais uma vez com um amigo aqui, Vaguinho do Repique É isso aí, é o ano dos Cria, a gente sempre preza isso e esse ano vai ter muita Cria nessa época aí É isso aí, Fafá desde já, agradeço pela presença, te desejo toda sorte eu particularmente torço muito pra galera que é Cria da Casa, pras baterias construírem de fato uma identidade manterem uma identidade e parar com essa coisa que só o nome resolve a gente respeita todas as pessoas, mas não é só a questão do nome, é o conhecimento boa sorte e de cara já começa contando um pouco pra gente da sua trajetória até esse momento Boa tarde galera da Apoteose, meu nome é Fabrício Machado de Lima, Mestre Fafá já foi dito aí, é, fui nascido e criado dentro daquela quadra da Grande Rio, Duque de Caxias meu pai foi diretor de bateria, primeiro foi ritmista né, depois veio a ser diretor depois junto com o nosso grande maestro, nosso mentor, Mestre Odilon, veio a ser mestre da escola eu comecei desfilando com meu pai ali do lado, aquele negócio de mãe do lado, agarradinho e tal e depois passei a desfilar em ala, não desfilei em bateria, não desfilei na bateria não primeiro eu desfilei em ala, fiquei desfilando em ala, 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 ala até que no ano de 2005, que é aquele famoso sambão gostoso, que era sexta-feira lá o Odilon tinha pedido pra todas as terceiras irem no ensaio desse samba, na sexta-feira aí eu tava lá embaixo, tocando minha baquetinha na grade, calminha a minha e tal aí ele foi, me chamou, toca a terceira ali pra mim por favor tá, vou lá, aí fui e toquei a terceira e tal, beleza, papapá, toquei quando acabou o samba, ele foi e chamou meu pai, ó meu filho vai desfilar na terceira esse ano, foi em 2005 aí eu fiquei meio assustado, lembra que eu já tava, ia desfilar numa ala que era um urso gigantesco urso feio também, por sinal aí eu fiquei meio assustado, aí falei com meu pai, meu pai, não, ele falou que vai desfilar, vai desfilar, vai ficar tranquilo aí partir de 2005 em diante que começou a minha trajetória lá na bateria, desfilei em 2005 aí se eu não estiver enganado, nesse ano de 2005 a gente chegou, acho que foi estandarte de ouro, alguma coisa assim foi alimentar o corpo e a alma, o enredo a bateria veio bem assim e daí em diante eu nunca mais parei e você se tornou diretor de bateria quando? eu tornei diretor de bateria no ano de 2014 o Cissa, que foi um dos mestres da escola, já tinha me feito convite antes, mas eu não queria eu gostava muito de tocar, sempre gostei de tocar gostava de tocar minha terceirinha, ficar ali, curtir com a rapaziada o ritmo ele já tinha me feito convite antes, mas eu não queria eu queria e gostava de tocar mesmo aí no ano de 2014, 2013 para 2014, ele decidiu fazer algumas mudanças na diretoria da bateria na filosofia de trabalho também da bateria e me fez o convite eu aceitei, muita honra é um cara que eu tenho um respeito imenso é um cara que eu sempre admirei no ano, nos anos aulas dele da Viradura quando ele veio para a Grande Rio, a primeira conversa que eu tive com ele eu falei com ele, pô, aquele teu ano de 2003 da ABB é sensacional é um cara que eu tenho um respeito muito grande foi o cara que me chamou para me dar essa oportunidade de se me tornar diretor de bateria da Grande Rio é isso aí uma coisa que eu acho bacana do Cissa é que ele dá muita oportunidade para a garotada da casa, não é verdade? é verdade são, porque lá na Grande Rio tinha, a gente tem a Escola Merim lá, que é a Pimpolhos e a Pimpolhos, ela era dirigida pelo Vagninho pelo Wagner Dantas, que é o nosso Vagninho que veio a falecer em 2009, não, 2011, por aí por sinal, um grande repique um grande repique, por sinal um cara que, porra tinha o respeito de toda a escola e de toda a bateria e ele fazia esse projeto com as crianças e sempre ensinando, sempre ensinando ele ensinava o Cissa chegava, olhava como o paisão puxava todo mundo ele ensinava, chegava como o paisão, puxava todo mundo e logo em seguida, com o falecimento do Vagninho eu assumi a Pimpolhos e vim fazendo um trabalho com as crianças pra gente poder cada vez mais ter ritmista, né? porque hoje em dia tá muito difícil você conseguir ritmista você formar ritmista eu ia te perguntar sobre a Pimpolhos, porque é um trabalho sensacional que eles fazem lá acompanhei já há alguns anos, já assisti o desfile da Mirim já me emocionei com aquele desfile com aquelas crianças, aquele ano da paradinha da paradinha, nossa, foi sensacional e pra não perder o feeling que ele citou o pai dele o pai dele é o mestre do gás muito conhecido em Caxias muito respeitado e até um pouco antes de 2005 pouca gente sabe o Fafá foi campeão do Projeto Pé do Futuro que teve aquele concurso das baterias mirins que foi a bateria da Grande Rio que é a bateria da Mangueira pra final e o Fafá tava tocando nessa bateria mirim Tocava tamborim eu e o Fabiano, que é diretor de bateria comigo a maioria da galera que participou desse Projeto Pé do Futuro hoje estão na Grande Rio ainda e a maioria hoje é diretor de bateria então é uma parada que a gente já vem de berço nosso a gente já vem de longa data conta um pouco também esse trabalho ele tem trabalhos sociais com percussão eu acho que isso é muito bacana é, eu dou algumas aulas de percussão eu dava aula no Projeto Batucadas Brasileiras junto com o Odilon que pra mim é o meu grande mentor o cara que me ensinou quase tudo que eu sei junto também com o Dudu, mestre da mocidade a gente dava aula numa comunidade em Caxias uma comunidade extremamente carente, difícil mas a gente tava lá toda quarta, toda quinta dando a nossa aula tentando trazer mais crianças pro samba e foi muito gratificante porque a gente conseguiu a gente conseguiu fazer uma apresentação no Museu da Manhã por conseguir tirar muita criança que às vezes poderia estar num caminho errado que a gente sabe que é muito complicado hoje em dia e trazer essas crianças de volta pra sociedade, educar, reeducar essas crianças não só musicalmente como pessoas também isso eu acho extremamente importante e hoje a Grande Rio você olhar dentro da escola o que tem gente desse projeto o que tem gente da Pimpolhos eu acho que isso é o maior prêmio pra uma bateria é o legado deixado mas cultural, de educação e aquilo ali vai permanecer pra sempre e eu acho que isso aí não tem preço, entendeu? isso é verdade pra você deve ser muito gratificante também ver a garotada hoje já de repente dentro da bateria, tocando pô, pra mim pra mim é algo que praticamente me emociona eu fiquei 6 anos como mestre da Pimpolhos os 6 anos que eu entrava nessa época com aquelas crianças não tinha como eu não me emocionar porque pra mim era como se fosse meus filhos eu não tenho filha mas eu olhava para aquelas crianças e falava são meus filhos, sabe? eu entrava, olhava aquelas crianças chorando as mães gritando na arquibancada ai, tô feliz pô, que legal, que bacana e assim, eles... eu chego e me arrepio quando eu falo disso e a gente tinha uma parada que a gente era muito unido com as crianças, com a família, sabe? pô, tinha ensaio sábado com ensaio sábado dava 100, 120 crianças, sabe? a gente ensinava a gente não chegava lá e falava assim não, vamos fazer um barulho aí não a gente tinha um trabalho de ensinar eu sou um cara extremamente chato com isso óbvio a gente tem que ensinar se tiver que pegar na mão pra ensinar vamos ensinar com educação vamos respeitar a pessoa então a gente tinha esse trabalho de chegar, falar, ensinar, educar fazer tudo isso, entendeu? e... e a gente ficou lá 6 anos com 6 anos maravilhosos graças a Deus a gente colecionou prêmios lá ganhamos estandarte de ouro olhômetro, corujito e as crianças gostavam disso porque eles se sentiam importantes pô, ganhamos um prêmio motiva era motivação, sabe? não era nem questão de ego ou vaidade, não ficava motivado pô, ganhamos um prêmio vamos trabalhar mais pra gente ganhar outro ano eu acho isso sensacional tem dois gêmeos lá tem dois gêmeos lá que um deles um deles até chegou a desfilar desfilar em outras escolas agora no Rio de Janeiro muitos mestres convidaram eles mas pra mim eles são a dádiva desse trabalho eu peguei esses dois gêmeos eles tinham 9 anos eles tem 17 hoje eles tocam qualquer instrumento que maneira tipo, chega em qualquer escola do Rio de Janeiro qualquer mestre respeita reconhece o que eles tocam o trabalho deles e isso pra mim não tem preço não tem preço se ele chegar alguém perguntar pra ele e falar assim pô, tô comendo eu tocar com quem? pô, foi o Fafá que me ensinou você tem um privilégio que poucos tiveram né? você trabalhou com o Dilon com o Cissa com o Thiago Diogo como é que é ter um pouquinho de cada um e se formar hoje e sendo filho de mestre e o pai esperto também não filho de mestre filho de mestre cara, é essa tua pergunta é uma parada que as vezes eu fico pensando que é assim pô, aprendi o Codilon andamento técnica cadência que dispensa comentários o Cissa é o cara mais ousado que eu já vi na minha vida eu nunca vi um cara ser tão ousado igual a ele o cara tipo ele para eu trabalhei com ele eu vi ele para ele para tipo dez minutos aí ele fica assim olhando pro nada daqui a pouco ele pega pô, criei vou fazer isso aí tu fala pra ele não, não faz isso não não, vou fazer filho fica tranquilo que eu resolvo aí tu fica assim pô, meu irmão ele é maluco mas na hora dá certo e com o Thiago eu aprendi uma técnica musicalmente tipo assim absurda porque o Thiago ele é muito musical sabe o Thiago Diogo mestre o Thiago Diogo ele é muito musical é um cara que toca piano é um cara que tipo assim ele harmonicamente sabe ele é um cara que tem um ouvido sensacional então assim trabalhar com os três T a passagem desses três na Grande Rio eu só aprendi certo e o que eu aprendi com eles hoje eu tô tentando com a minha filosofia pôr em prática isso é a gente normalmente pega um pouco de cara né nosso aprendizado e constrói o nosso também né aprender eu sempre digo isso pra esses meninos que estão comigo e até pra galera mais velha agora que a gente tá com um projeto de uma escolinha todo sábado lá de nove às dez e meia a gente sempre digo gente aprender nunca é demais da mesma forma que vocês estão aprendendo eu vou aprender com vocês aprender nunca é demais é igual igual o meu pai meu pai ele foi mestre ajudava muito o Odilon e a parte que ele a parte da bateria em si instrumento era tudo com ele tudo ele tomava conta então assim a montar uma caixa a desmontar a montar surdo caixa tamborim isso tudo eu aprendi com ele afinar como é que se afina tal tudo foi com ele tudo foi com ele é um cara que tipo assim ele extremamente apaixonado pela Grande Rio extremamente dedicou quase a vida inteira pra escola sabe é um cara que hoje com esse com essa com esse ponto máximo posto máximo que eu cheguei na bateria ele tá extremamente feliz isso que eu te perguntar a gente deve tá muito orgulhosa ele tá extremamente feliz a minha a minha mãe que tinha passado um bom tempo tava meio meio cansada de carnaval ficou muito ficou muito feliz com isso com a minha volta com a com assumindo né a bateria e até voltou a tocar tamborim fiquei muito feliz me emocionei no primeiro ensaio quando pô eu vejo meu irmão no meio da bateria vejo meu pai do meu lado minha mãe tocando tamborim numa ponta não tem como aí de quebra pego meu sobrinho no carrinho deitado falei pronto acabou minha vida vou chorar aqui não vou aguentar é uma emoção muito grande foi o que eu falei com com o presidente da escola com os presidentes da escola Jaide, Aline, Leandrinho, Perace quando a gente foi conversar falei pra eles você fazer o que você gosta já é bom já é muito bom você fazer o que você gosta na escola que você ama é melhor ainda com certeza não tem como não tem como conta pra gente como é que foi esse convite como é que foi sua reação você esperava não eu não tava esperando eu já tava indo dormir tava indo dormir aí o presidente me ligou falou preciso conversar com você amanhã muito sério eu falei pronto será que eu fiz alguma besteira cara fiquei desesperado né falei pronto deu problema será que eu fui jogar futebol lá no time dele e deu ruim deu problema aí beleza aí cheguei lá no barracão aí não tava sabendo de nada aí o Thiago me ligou aí falou assim ó vai vir uma notícia muito boa pra você eu falei valeu mas eu não sabia o que que era aí chegou veio o convite aí eu fiquei assustado eu falei pô é isso mesmo vocês tão de pegadinha comigo e tal aí ele disse não é você pô o convite é pra você e tal a gente quer que você faça um trabalho aqui quer que você dê continuidade o trabalho do Thiago que você implante sua filosofia certo que você resgate algumas coisas eu falei beleza vamos lá aí eu saí da sala dele já comecei a chorar eu falei pô tem como aí depois que anunciaram oficialmente né que as pessoas vieram me parabenizar foram algumas coisas que eu fiquei muito surpreso eu confesso eu confesso que eu fiquei muito surpreso mas uma atitude de uma pessoa em particular me deixou assim eu na hora eu não tive reação mas quando eu fui pra casa aqui eu fui dar uma descansada eu pensei assim eu comecei a chorar foi a atitude desse cara aqui a gente joga um futebol todo sábado junto futebol de amigo sambista na paz tranquilidade todas as escolas e logo assim que anunciou isso que anunciou que eu era mestre e tal num sábado ele chegou reuniu todo mundo no futebol ele fez uma oração por mim pelo meu trabalho que seja que desse tudo certo se Deus quiser vai dar e a gente bateu palma e depois todo mundo se abraçou tal aquela confraternização e aquela atitude ali eu nunca vou esquecer que esse cara fez aquele dia é isso ai merece e então eu eu fiquei surpreso eu fiquei surpreso e tipo eu já saí de lá querendo trabalhar eu saí da sala e falei não quero trabalhar o presidente não calma vamos dar uma descansada a partir de maio você começa começa os trabalhos lá eu falei não beleza aí eu fui preparando mantei minha diretoria a diretoria só com pessoas da casa deixei isso pedi fiz esse pedido pra ele ele falou que topava queria só colocar pessoas da casa pessoas que tem identidade com a escola certo aquelas pessoas que vão estar lá presente que vão resgatar as pessoas que se afastaram por qualquer tipo de motivo que seja e a galera topou essa ideia o pessoal da bateria me abraçou o pessoal foi muito receptivo comigo de todas as formas de todos os gestos primeiro ensaio gente pra cá primeiro ensaio tinha a gente não teve uma conta assim não mas por baixo por baixo tinha umas duas duzentos e poucas pessoas eu fiquei eu fiquei assustado eu confesso que eu fiquei assustado eu cheguei no ensaio vi por quarenta chucadas eu falei pelo amor de deus que que é isso aqui eu falei não pelo amor de deus aí vi tamborim gente tipo assim gente que eu conhecia de samba facebook e tal o pessoal lá eu falei pô que isso e eu fiquei assim eu falei pô beleza aí fizemos o primeiro ensaio aí eu confesso extremamente emocionado e foi algo muito bom muito bom mesmo muito bom mesmo muito bacana isso é até que o Wagner fez essa atitude muito bacana mostra o quanto a gente aqui bate sempre na tecla né como é importante você dar oportunidade pra pessoas da casa que conhecem que não é apenas questão de nome tem que renovar e a gente tá aqui super apoiando né parabenizando a diretoria da grande rio né deixando um abraço mestre tiago que com certeza logo logo vai ter alguma escola que é muito competente e também apoiando muito isso porque pro carnaval é muito importante essa renovação não e tem que deixar claro também que no samba ficou aquela aquela tese tipo assim toda troca é devido ao mau resultado a bater da grande rio tirou nota máxima e dentro de que ele falou que de resgatar algumas coisas é justamente essa pergunta que eu queria fazer a grande rio não tinha uma identidade aí o odilon fez essa identidade foram nove anos de nota dez tal e depois teve a mudança do odilon pro grande cissa que implantou a filosofia dele e depois o tiago implantou a dele né e eu queria que você falasse um pouco sobre isso é pegar um pouco de cada um é resgatar a semente plantada lá com o odilon que você foi que você fez parte é mesclar o que que passa um pouco na sua cabeça sei que você está iniciando o trabalho agora mas qual é a sua linha de ação assim então seguindo isso que você falou a minha linha de a minha linha de ação é essa é a bateria da grande rio sempre teve uma característica ela começou com o maurício teve o paulão se não me enganar o jorjão ficou três meses e o odilon foi o grande ápice de tudo isso a gente ficou como você mesmo já disse nove anos ganhando nota máxima no carnaval com uma cadência uma característica eu achava até demais isso mas tinha pessoas que chamavam a gente de orquestra a bateria da grande rio passava na avenida você escutava todos os naipes divididos certinhos dentro da bateria por conta da sua cadência e do seu andamento eu acho que isso é uma parada primordial primordial eu acho que a gente tem que voltar com isso sabe? acho que o carnaval vocês estão falando vocês falam tanto de renovação de muitas coisas eu acho que o carnaval ultimamente tem ido numa linha que para o samba tocar tem que correr isso não existe no meu ponto de vista é claro eu acho que você pode botar a cadência fazer um bom trabalho de harmonia com toda a comunidade e fazer com que funcione que case e eu já comecei a implantar esse trabalho de cadência a gente não vai fazer correria não vai fazer bateria correndo igual um desesperado você vai passar você vai passar você vai estar na sapucaí do meu lado assistindo você também bateria da energia vai passar vocês vão escutar todos os naipes tocando adequadamente divididos com uma cadência onde vai favorecer a bateria e a escola não, você tocou num ponto também que a gente também fala muito sobre aqui sobre isso tem certas coisas dentro de uma bateria né e você conquistar um bom andamento uma boa cadência não correr que não passa pelo aval do mestre e como é que é essa essas primeiras impressões com a direção de carnaval com o novo intérprete com você é com o evandro sensacional com o evandro evandro malandro nosso intérprete um beijo meu amigo tamo junto é pô é um cara tipo mente extremamente aberta é um cara que já abraçou minha causa falou eu falo curto muito essa ideia de uma parada gostosa uma parada cadenciada onde eu vou me sentir confortável pra cantar e seu ritmista vai se sentir confortável de tocar certo foi igual ontem eu tava falando no nosso ensaio ontem a gente fez o ensaio o pessoal falou assim pô aqui dentro tá muito devagar um ritmista falou assim pô aqui dentro tá muito devagar eu falei pra ele deixa o teu instrumento no show aqui vamos aqui fora sai daí vamos aqui fora a gente fez o ensaio na rua na frente da quadra ele saiu eu falei fica aqui no meu lugar ouve aí aí ele ouviu eu falei e aí pô mano eu escuto tudo eu falei então pra tu que tá lá dentro pode estar um saco mas aqui fora o nosso conjunto é o melhor do mundo então tá ótimo o Evandro já abraçou nossa causa o Thiago Monteiro meu irmãozão tamo junto também já também falou que abraça essa causa desse resgate da bateria a gente poder ter essa cadência de volta poder ter essa técnica sabe aquele ditado o ditado que a gente tá usando lá muito é esse menos é mais menos é mais vamos resgatar vamos resgatar devagarzinho fazer o trabalho bonito menos é mais não precisa de muita informação menos é mais esse é o trabalho eu ia te perguntar também pra você continuar falando sobre a filosofia de trabalho mas fale o nome dos seus diretores pra gente vou falar aqui é nosso diretor de cura que é o Laécio diretor de agogô Thales Chucalho Vitor terceira Tiaguinho marcações Johnny Clevinho caixa João Paulo Fabiano e Lázaro e repique Vitor meu irmão aí agora você pergunta pra ele conte da casa todos Gabriel tamborim Gabriel tamborim Gabriel tamborim esqueci ele pelo amor de Deus Gabriel meu irmãozão esqueci de você é muito bacana você ver isso é muito legal 100% da casa é muito legal e é difícil ver isso acho que só a Mangueira a Grande Rio mas quais escolas devem ter 100% da casa pouquíssimas né não sei mas assim o que eu acho bacana nisso tudo é que a importância até do próprio medalhão o cara que já fez o nome no carnaval da oportunidade pros da casa porque se eles não tivessem tido a oportunidade lá atrás nunca chegariam onde estão hoje tem que ter essa oportunidade porque as vezes tem mestre que pode chegar e trazer todo mundo de fora não não confio e tal tem que conhecer da oportunidade porque o carnaval é renovação e é muito ruim pra bateria porque sempre quando vai assumir outro tem que começar um trabalho do zero porque não deixou uma base mas esses mestres que assumem novas agremiações eles tem que estar antenado de fazer uma filosofia de valorização é isso aí exatamente porque talvez as baterias que não tenham talvez não teve esse tipo de trabalho de valorização e essa valorização a gente tem que entender sempre a longo prazo por exemplo ele pode formar um ritmista que pode vir a ser um mestre sim substituir ele ali com certeza então é a gente nunca vai formar diretor de mestre primeiro ele te forma o ritmista e depois por merecimento por conhecimento que ele vai galgando ele vai subindo exatamente Fafá bom primeiro boa sorte tudo de bom pra você sucesso nota máxima tenho certeza que que você vai conseguir um bom resultado a gente torce pela nota máxima mas aqui a gente como o Vaguinho acabou de falar a gente acompanha todos os trabalhos e prezamos pelo bom trabalho independente de nota né a gente costuma reconhecer quem faz um bom trabalho e pelo vídeo que eu vi outro dia que você postou põe difícil dar errado a coisa tá ficando bonita poucos ensaios e a gente sabe que é com o tempo mesmo que você vai alcançar o seu objetivo aliás uma pergunta antes é antes da gente encerrar como é que você vê essa questão que você é novo né tá sendo mestre pela primeira vez logo no grupo especial numa escola que é grande e que eu gosto de falar uma coisa aqui que é o seguinte eu desfilei durante cinco anos na Grande Rio e esse papo que as pessoas falam que é só escola de artista não tem comunidade é mentira porque toda terça que eu ia lá aquela quadra estava lotada de pessoas de Caxias cantando muito então uma escola que tem chão sim tem uma comunidade ele é sortudo que ele tem uma bateria quase toda da casa muita gente de lá então como é pra você agora pensando tecnicamente como mestre que tá chegando agora ter que aliar a questão do trabalho que você gosta com a cobrança dos jurados de hoje em dia justamente pra não cair nessa coisa que o Vaguinho falou de tentar copiar quem tá tirando 10 é eu sou um cara que estuda muito estuda muito eu vejo eu vejo vídeo leio procuro sempre buscar entender o que que tá acontecendo no cenário atual pra não poder adequar certo é nos últimos cinco anos eu fiz um estudo nos últimos cinco anos as baterias que perderam mais pontos foram em alguns naipes específicos mas todas elas tinham a mesma questão o andamento o andamento acelerado o andamento pra frente você não consegue ouvir ou quando oscila né quando oscila principalmente quando principalmente uma coisa que eu vivo eu vivo batendo na tecla com os meus diretores é o seguinte a gente não tá não tá trabalhando isso ainda a gente tá trabalhando andamento ritmo acentuação de caixas acertando as coisas pontuais mas quando chegar o samba tiver o samba na mão antes trabalhar os arranjos as paradinhas a principal coisa que eu vejo que hoje em dia muita tem baterias que pecam nisso é a retomada após a paradinha é uma coisa que ansiedade é desculpa rapidinho o Vaguinho fez também muitas pesquisas sobre isso isso é uma das coisas que mais tiram um ponto não é verdade? sim antigamente né esse entendimento do samba ser mais lento tinha menos ansiedade então quando toca mais rápido geralmente tende a sair um pouquinho a gente te mostrei vários vídeos de algumas baterias que eram referências pra mim que não saiam e você vai ver o andamento dela tá pra trás pra trás porque é isso que você falou a ansiedade tipo você faz a paradinha na hora da retomada o cara de repente da caixa já ataca com mais vontade sabe? essas coisas a gente tem que tirar a gente tá tentando tirar fazer assim gente ó pô a gente fez a paradinha mas se a gente tava aqui a gente tem que voltar na retomada aqui a gente não pode estar aqui e tomar na retomada aqui não vai funcionar a gente tá isso é uma parada que nesse... nesse... eu fui lendo nota justificativa eu fui vendo que tem muita gente perdendo ponto nisso na retomada isso tem que ser trabalho de conceito né? retomada mas isso é muito também pra dar emoção né? deu certo humanamente humanamente é impossível humanamente é impossível sim vai sair ali só que tem um bom senso né? tem gente que passa desse bom senso é é Fafá desejo toda a sorte do mundo que Deus te abençoe não perca essa humildade que você tem então muita sabedoria toda a sorte do mundo e que Deus te abençoe Pô é isso aí muito obrigado Vaguinho, Thalita todo o pessoal da Apoteose é uma honra estar aqui vocês são duas pessoas que pra mim são referências no carnaval sempre vejo os vídeos da Thalita você não precisa nem falar a gente é irmão é é algo sensacional muito feliz com isso e espero dar muitas alegrias pro povo de Caxias pra Grande Rio pra tentar resgatar um pouco do que a gente viveu no passado dos auros tempos da Bateria da Grande Rio se Deus quiser e Papai do Céu permitir a gente vai conseguir só tenho a agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho contando um pouco da minha história tamo junto forte abraço e deixar o convite ó do gás é convidado pra vir aqui hein? pô tem que vir aqui Vincoro tem que vir aqui porque ó fui cobrado hein? fui cobrado tem que vir aqui tem que contar aquelas histórias lá de 89 73 que só você sabe aí porque eu da Biro Darão é isso aí a gente tava convocado do gás grande beijo pra você sucesso aí ó orgulho do filhão Iva um beijo também sucesso que bom vê-la de volta tocando Fafá sucesso obrigado é só isso que a gente deseja vamos acompanhar seu trabalho se Deus quiser ano que vem a gente convida de novo se Deus quiser pra contar como foi e como serão os próximos anos se Deus quiser pessoal espero que tenham gostado acompanhe compartilhe com a galera se inscrevam no canal ativem as notificações porque vem muito mais mestres por aí carnaval 2019 já começou tá e a gente espera vocês aqui no próximo vídeo valeu apoteose.com o ritmo é aqui e aí e aí e aí e aí